Nós é que somos a última trincheira da liberdade e da democracia. Quando não sobreviver nenhuma resistência que é edificada pelo Estado nas Forças Armadas, nas polícias, nós, os nossos lares, somos nós os responsáveis por eles. Eu entendo que esse monopólio da Força do Estado foi uma tentativa da esquerda de nos desarmar, de impedir que nós os reivindicemos. Os comunistas, como esses chinês, malandro, que está aí hoje na Embaixada da China, que tem que ir embora, o presidente tem que mandá-lo embora. Ele está afrontando o presidente da República, esse xing-ling embaixador. Quando tudo estiver exaurido, nós somos a retaguarda. E só por cima do nosso cadáver é quem vou implantar aqui o regime ateu marxista comunista, onde um palhaço, macaco, um realejo que repete dogmas de Marx, e mal como esse embaixador da China, dá ordens às pessoas. Ele é Deus, ele substituiu Deus. E eu no meu ajoelho é esse macaco chinês. Só por cima do meu cadáver. E aí E aí O que é isso?